Moradores aqui da rua Arthur Thomas e também da rua Vladimir Gatti entraram em contato com a redação do Jornal Manchete do Povo pedindo para que a Prefeitura encaminhe uma notificação aos proprietários desse terreno que já há vários anos, segundo os denunciantes, está abandonado e tomado pelo mato. Nós gostaríamos que os responsáveis pelo terreno, os responsáveis pela fiscalização cuidasse daquilo que é deles, o que é responsabilidade deles que a gente tem sofrido com segurança a nível pessoal com pessoas com má intenção frequentando o local inclusive a minha residência que foi invadida semana passada já solicitamos pessoalmente aos proprietários que não se manifestam livre de resolver o problema do mato sem entrar em detalhes com pequenos animais, com aranhas e cobras, coisas pequenas que estão aí Do lado da minha casa tem um terreno vazio faz tempo e o dono de lá no bairro Limpar a gente achou aranha, escorpião dentro de casa inclusive até lagarto já entrou dentro da minha casa Sra. Moradora de Pau Rua? Vladimir Gatti, em 333 Então a gente espera que cada um cumpra a sua obrigação no que se refere a cuidar do patrimônio pessoal O setor de fiscalização alerta que a limpeza dessas áreas é de responsabilidade do proprietário conforme prevê o Código de Posturas do município De acordo com as leis de Rolândia o proprietário que não cumprir as determinações de limpeza dos terrenos baldios paga pelo serviço que será feito pela prefeitura e ainda será multado Além do terreno lá dentro o questionamento é em relação às calçadas ao passeio público De quem é a responsabilidade? Do dono do terreno ou da prefeitura? Em relação às calçadas a prefeitura informa que também é dever do proprietário a manutenção do local O Beto Media O Beto Media O Beto Media O Beto Media